No mês de julho, a planilha de férias é diferenciada, com menos ônibus nas linhas. Mas essa planilha permaneceu durante o mês de agosto, prejudicando os usuários do sistema. Agora, eles terão que cumprir as planilhas que já estão determinadas, ou seja, a planilha do mês de agosto e dos meses não considerados de férias. Ou seja, não pode aplicar outra planilha, senão aquela que já está divulgada. A CMTC foi notificada para imediatamente retomar o número de ônibus necessários para o período e pode ser multada caso não cumpra o acordo. Foi notificada com relação à determinação judicial que houve para que ela fiscalizasse o cumprimento da decisão judicial. A fiscalização será feita pela própria CMTC, que alega ter poucos fiscais para o trabalho. Tem multa que foi fixada em 5 mil reais para caso não se obedeça o que está na decisão.